Oi galera! Tudo bem? Meu nome é Henrique. Brincadeira galera! Fala aí galera! Beleza? Aqui me fala Henrique. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal e... Hoje a gente vai jogar um jogo novo. Calma, deixa sair. Hoje a gente tá jogando aí um jogo novo. Clash of Clans é muito legal. E a gente vai jogar com 40 bárbaros. Vamos atacar alguém com pelo menos mil. E aí? Vamos atacar alguém. Vamos atacar alguém. E aí. Vamos atacar como eu. O que é que é que é que é que é? O que é 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 mil carinho, né? Mil não. Um carinho, tá carinho? Ó, vamos ver quantos a gente tem. Só quatro. Vamos fazer aí a nossa estratégia. Ó. Fazer a estratégia aí. Calma, calma. Vamos fazer... Ó, mais quarenta. Deixa eu ver o que a gente consegue. Ah, não. Vai. Mais quarenta aí, tá ótimo. Vamos ver quanto de dinheiro a gente recebe. Se quiser. Eu não sei se a gente vai atacar. Bora lá. A gente tá tranquilo. Ele. Vamos descender o olho pra você. Agora, vamos ver. Ah, meu Deus. Pegar o que é meu cara. Eu vou morrer. Agora, a gente tá no chão. Não, 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 não. Eu não saí com a cara. Vamos lá. Não ganhei nada. Mas agora a gente sabe, né? Vamos lá. Vamos voltar. Vamos gastar moeda. Moeda não, Jinho, na terra. Não sei mais. Se não tem mais. É. É. E só ir contando. Vamos contar o que é que é isso. E não. Eu tô aqui do chão. Vamos lá. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. Nós vamos lá, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. O que é isso? Receita o chão de illusion. Estão aqui. Assim. Agora eu vou matar você aqui, deixa eu me colocar aqui. Eu gosto de ser um chão que eu vou levar aqui. As grandes skins. Eu vou morrer, eu estou com nem 5 guardados Música Me solta ande DeuREBO Dilucir Só mandando ele Deu Acabou Certo Agora a gente vem cansando Tô com a minha 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 Ela tá com a minha Agora eu morro Agora eu já vou escudir Manta gente vai ter Vão teres que ir Na grama que está matando Mananana Tô Tô com muita elixir Ó Estamos com 12 mil Eu queria muito elixir Eu queria muito elixir Agora desmoron Aaaaaa São meus Estamos aí com 12 mil Pegar nossos olhos Legalzinho agora a gente vai fazer o que agora a gente vai arrumar aqui deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu acho que já vou finalizar o vídeo porque é necessário então bom galera esse foi o ataque aí de 40 bárbaros se gostaram deixa o like favorito vocês viram aí que eu gastei mais de 100 bárbaros nos ataques que eu ficava 40 mais 40 mais 40 mais 40 fica toda hora colocando 40 bárbaros e então é isso se gostaram deixa o like favorito não tenho mais nada para falar para vocês e tchau